O 4º já está autorizando, Rodriguinho vai para a bola, GOOOOOOOL!!! Neste momento, 4 pontos de vantagem sobre o Atlético Mineiro vice-líder. Subiu o Ferron, Rodriguinho, GOOOOOOOL!!! Sobe Danilo, escorou, trabalhou com o Luca, Danilo, bola aberta para a esquerda, para o Jatson, tá na área, fez a finta, achou o espaço, ainda ele. Rolou para trás, vem Rodriguinho, uma bomba!!! GOOOOOOOL!!! Muito obrigado, vamos a 49, o Corinthians bateu rapidinho, bola para o Endel, fez o corte, foi para a linha de fundo, lá vem cruzamento, segunda trave, não pega Danilo, Rodriguinho, batida!!! GOOOOOOOL!!! Bela finta do Fagner, outra finta, pé canhoto dele, cruzamento na área para o André, voltou para o Fagner, pé direito, uma bomba!!! GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! Giovanni Augusto, tocasse a bola por dentro, o André fez a proteção, trabalha com o Guilherme, Guilherme para o Rodriguinho, fez a finta, pé canhoto!!! GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! Do Corinthians!!! Bola do Fagner, para o Giovanni, Rodriguinho, limpou, bateu, para o GOOOOOOOL!!! 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 Rodriguinho, GOOOOOOOL!!! Gabriel, mas não foi bem também o William Matheus, boa bola do Leon Príncipe, a posição é boa e a bola vai para o GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! Rodriguinho, GOOOOOOOL do Corinthians!!! Essa boa bola para o Marloni, vai chegar na linha de fundo, olhou para a grande área, fez o corte, trouxe para a perna esquerda, lançou, o toque de cabeça!!! GOOOOOOOL!!! 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 Marquinhos Gabriel tocou para o Giovanni Augusto, recebeu no meio, limpou o Rodriguinho, bateu para o GOOOOOOOL!!! 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 nas oitavas, e agora está enfrentando o Corinthians, cruzamento feito para a área, perigoso, um gol, Rodriguinho! Gol! Rodriguinho! Guilherme está livre pedindo, lá vem o Corinthians, Romero, pediu a bola para o Guilherme, deixou passar, olha o gol! Gol! Vai para o lance individual, trouxe para o pé esquerdo, boa bola para o Fagner, cruzamento, o Rodriguinho! Gol! Rodriguinho! O Romero devolveu o Marana, boa jogada, bateu cruzado, olha o toque! Gol! Romero pega o rebote, arrumou para o Gabriel, bateu para o gol! Explode no travessão, agora vai para o gol! Gol! Rodriguinho! O Jadson lá pela direita, Fagner vai passando, criou uma bala, o Jadson meteu na área, Rodriguinho! Gol! Arana! Toca ali pelo meio, Rodriguinho limpou para cima da marcação, abre o espaço, cabe o tiro, a batida! Gol! Bola para o Romero, o Romero tentou devolver no Jô, grande bola, Rodriguinho abatida! Gol! do Corinthians! O Jô está ali na área, sempre o homem a ser buscado, porque é grandalhão, a bola passou, olha o toque do Rodriguinho! Gol! Gol! do Corinthians! Como que a frente pegou bem o assistente? Rodriguinho, bom domínio, agora a bola do Cássio chegou ao ataque, Rodriguinho, deu a gingada, entrou, bateu para o gol! Gol! Rodriguinho! Gol do Corinthians! Boa bola na esquerda, trabalhou bem, abriu o caminho, veio o Marana, tocou a bola no meio! Gol! Rodriguinho! Gol do Corinthians! O Corinthians chega de novo com o Camacho, Maicon ajeitou para bater, Rodriguinho limpou, levou para o pé direito! Gol! Vamos ver se o ataque aí, porque o Rodriguinho arranca em velocidade, passou pela marcação, bateu direto, goleço! Gol! do Corinthians! Já passamos da metade do primeiro tempo, Jadson bateu direto na segunda trave! Gol! Wagner tenta o casinha ali, protegeu, bom toque, Jadson no cruzamento, desvio! Gol! do Corinthians! Olha o Clayson! Agora o Corinthians tenta dar o troco, o Clayson chega na linha de fundo, toca para trás! Gol! Gol! Rodriguinho para o Corinthians! A bola volta no Gabriel, a passagem do Maicon tocou no Rodriguinho, girou, cabe o tiro, linda a fita, batida, golaço! gol! Gol! Do Corinthians! Rodriguinho! Vem para a cobrança do escanteio, o Cleisson abriu a cobrança, o toque de cabeça para o gol, Rodriguinho, gol do Corinthians O Vital fica encaixotado aqui, tenta ir para cima, passou pelo Antônio, o Carlos invadiu a área, tocou para trás, Rodriguinho, gol do Corinthians, Rodriguinho Voltou no Romero, ele de novo com o Frazan, traz para a perna esquerda, de novo cruzamento, o Rodriguinho Gol! Moritas que vai tentando chegar, olha o Michael, rolou para o Emerson, chegou na linha de fundo, lá vem cruzamento, Rodriguinho Gol! Gol do Corinthians! Outra vez, Rodriguinho! Funcionou, Sid Clay, põe na esquerda para o Matheus, Vital, devolução para o Sid Clay, Sid Clay bateu para o gol! Gol! Na verdade do Pedrinho, ele já parou ali o lance, foi para cima, passou no meio de dois, linda jogada do Pedrinho, trouxe para a perna esquerda, rolou para o Jadson, ajeitou, pode bater no gol, rolou para a passagem do Michael, foi no fundo, a bola vai passando, a batida! Gol do Corinthians! Olha o Romero, bate a primeira, sobrou o Rodriguinho, o Golasco! Gol! Sobe o hino! É do Corinthians! Gol! Gol! Transcrição e Legendas Pedro Negri